Estes doodô e a mamuxa sua abuelita, sempre está vigilando que seu tonto ígono se aproveche de eia. Se algo não anda bem doodô sabe exatamente como reaccionar. Lhe surtiu na dosis de suaves p***sos, para que aprenda a respeitar a seus maiores. Doodô sempre está atento a las necesidades de sua abuelita, e no despegue ao ajo de su insolente, para repreendê-lo se se quere pasar de listo con la linda viejita. Lhe ensenha unas lecciones de educación almo y baboso, para que se aprenda a comportar en la mesa. El fiel perrito sempre pone a sua abuelita primeiro. Incluso deja que eia coma primeiro. E no dejará que nadie se aproveche de eia. Senulis dará una paliza a los que se pasen de la raia. No importa la situación doodô sempre hará todo para ayudar a sua abuelita. Concha de su madre. Que buen chico. Inscreva-se.